Milhares de pessoas não vão votar dia 2 de outubro. 32 mil eleitores da região de Mojiguassu estão com os títulos cancelados. A reportagem é da Ana Paula Mineguete. Mojiguassu é a maior cidade da região e também a que tem mais títulos cancelados em números absolutos. São 14 mil e 10, segundo os dados disponibilizados pelo cartório eleitoral. Estiva Gerbi, que corresponde à mesma zona eleitoral de Mojiguassu, teve 951 cancelamentos. Juntas, essas cidades têm 129 mil 137 eleitores aptos a votar e somam 14 mil 961 títulos cancelados, o que corresponde a 10% do eleitorado desses municípios. Mojimirim tem 9.399 títulos inaptos e Itapira 8.261. São diversos os casos em que o cancelamento do título pode ocorrer. Em um deles é quando a pessoa não comparece às urnas por três eleições consecutivas e não justifica ou paga a multa. Segundo o chefe do cartório eleitoral de Mojiguassu, essa regularização junto ao TRE pode ser feita no cartório ou de forma online. Se o eleitor perder o prazo ou se a justificativa não for aceita, ele terá que pagar uma multa no valor de R$ 3,51 por turno eleitoral. Para votar nessas eleições, infelizmente não há mais o que ser feito. Mas para as próximas eleições, assim que terminar essa agora, a pessoa já pode comparecer ao cartório a partir de 8 de novembro. Para quem está com um título regular, mas não vai conseguir votar por motivo de viagem ou trabalho, também há regras. No caso de trabalho, a pessoa precisa comprovar o motivo com a apresentação de documentos, como atestado médico, por exemplo, que será submetido à análise da justiça. São várias as consequências para o eleitor que deixar de votar ou justificar, como ficar com restrição no CPF, não ter como abrir uma conta em banco público ou ainda não obter o passaporte. Existem inúmeras implicações. A pior delas é você não conseguir votar, não conseguir eleger quem vai gerir o seu dinheiro nos próximos quatro anos. Nunca fiquei sem votar. Vou votar sim, é importante para nós, para o país. É a única maneira de mudar o rumo do país, o rumo da economia. Muito importante, ainda mais a situação que o país se encontra, né? Então a gente tem que saber votar direito e exercer o nosso papel de cidadão. Então, a gente tem que saber votar direito e exercer o seu dinheiro. Então, a gente tem que saber votar direito e exercer o seu dinheiro.